Tá bom. Boa. Ó, o Carlinhos tá mandando um monte de perguntas aqui. Você já tá no terceiro? Carlinhos. Tá no segundo? Olhando de meus olhos, Carlinhos. Carlinhos. Olhando de meus olhos. Coloca a câmera aí pra mim, na minha direção. Isso, fecha a câmera nele, vai. Carlinhos. Se você enviar perguntas pra querer me sacanear, Carlinhos. Tá enviando um monte. Eu vou te dar um presente pra você, pra você não gostar, tá bom? Eu vou te dar a toalha com sujo de bosta que você limpou a toba, alguns anos atrás, lá no hotel. Eu ouvi você falando aqui nessa entrevista que você limpou a toalha com toba. Onde eu vou trazer aí? Vai ser casca de milho, casca de feijão. Ele tá comendo. Ele não tá nem percebendo. Ele tá comendo. Esquece, esquece, esquece. Ele tá falando de cocô, você é comendo. Não, esquece. Você nem liga, né, Confúcio? Quer dizer, desculpe aí a vocês. Peço desculpas a vocês, equipe. Ô, Charles, ele tá comendo, Charles. Não, é melhor esquecer. E não vai soltar pão aqui, não. Aquilo é... Na hora que eles estão comendo, eles não podem falar assim, porque isso não vai... Pode causar, é... Pode causar mal-estar. É verdade. Ele falou que você tá pensando no cocô. Não, para, meu. O cara vai golfar em mim, filho da puta. Não, não. Tá de boa? Tá bom aí? Tá bom. Tá gostoso? Então, manda bala, Confúcio. Eu vi o Matheus Ceará falando comendo, ele lembrou daquelas piadas... Sujas. Isso. Você sabe quando tá piada? É, piadas? É. É.